Morena Morena, venha comigo Morena, venha comigo Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Eu quero o seu carinho Eu quero o seu amor Estou sentindo frio Me aqueça, por favor Quero sentir o seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Mas de louco por você Morena, venha comigo Morena, venha comigo Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Vem, morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Eu quero o seu carinho Eu quero o seu carinho Me der seu coração Me dê um beijo ardente Pra curar minha paixão Quero sentir o seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Mas de louco por você Só você Morena, venha comigo Morena, venha comigo Que uma ilha está começando Vem, morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Que um baile está começando Vem comigo dançar Que um baile está começando Vem comigo pensar